É, a gente deixou de falar hoje, né, a gente fala com todo mundo, com a nossa família, e já ouvi de tudo, já ouvi até que era gêmeos, dois meninos, dois meninos, três meninos, e aí foi, eu falei, vai, mas eu quero que vocês dê uma lenda lá, o que vocês acham, eu vou lá pra você ver. Então, aí o que acontece, a gente foi lá no médico, e fizemos ultrassom, agora vai ter a foto que vai revelar, pode passar, bro, essa aí, ó, o que vocês acham? Não tô achando nada. Deixa a menina levantar a mão. Menina. Ih, tem gente que acha que é gêmeos, né. Então, aí tem a próxima foto, que eu acho que vai ficar bem claro, né. O que a gente fez lá, nossa, mas foi benção, ela tava chupando, tava dançando, tava informando, foi benção. E aí, graças a Deus.